Um colete assim, ó, que na frente, com as cores dos cursos, na frente tinha o símbolo do centro que a gente estudava e atrás o nome do curso, o nome do curso e o ano. E dessa maneira nós ficávamos desfilando pelo campus da universidade durante um mês. Este aqui é o do curso de pedagogia e este aqui do curso de filosofia. Com cores diferentes, de acordo com as cores do curso.